Hoje a vice-presidente Kamala Harris faz o primeiro discurso de campanha focado nas propostas da chapa democrata para a economia nos Estados Unidos. Ela deve anunciar, por exemplo, planos para reduzir os custos de moradia e dos alimentos. Na véspera do discurso na Carolina do Norte, Kamala se reuniu em público com Joe Biden pela primeira vez desde que o presidente desistiu da disputa pela Casa Branca. Os dois participaram de um evento de campanha em Maryland. Biden e Kamala falaram sobre as estratégias usadas pelo governo para reduzirem até 79% os preços de 10 dos medicamentos mais vendidos pelo sistema de seguro de saúde do governo americano, destinado a idosos. Os novos valores passam a valer a partir de 2026. E com essa redução, a expectativa é que ocorra uma economia de 6 bilhões de dólares no primeiro ano. A negociação desses medicamentos é parte da lei de redução da inflação, assinada por Biden em 2022.